Uma breve reflexão, depois faremos uma reflexão durante a novena. O último trecho da leitura da epístola que a igreja propõe para a nossa reflexão e que nos mostra que a celebração do Natal sempre nos convida à esperança. E quando nós rezamos pelos nossos mortos, pelos nossos entes queridos, uma virtude que é tão importante, tão necessária, tão consoladora para nós, é a virtude da esperança. E esse trecho da epístola de São Paulo aos Romanos, ele diz assim, despontará o rebento de Jessé, que se levantará para governar as nações. Mas, nele, em Jesus, todas as nações colocarão a sua esperança. Ele faz como que uma súplica, uma oração. Que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz em vossa fé. Assim, vossa esperança abundará pelo poder do Espírito Santo. O apóstolo de São Paulo nos diz que o cristão, como qualquer outro ser humano, nós choramos a perda dos nossos entes queridos. Mas não como os pagãos, que não têm esperança. E aqueles que não têm fé, não têm esperança em Deus, não têm esperança na misericórdia de Deus, são incapazes de compreender um cristão que com serenidade e paz enfrenta a morte. Um cristão que com serenidade e paz, ou seja, vive o momento de dor, da perda de pessoas queridas. Por isso que a festa do Natal é para encher o nosso coração de esperança. Ao nós sepultarmos os nossos mortos, É importante que seja presente no nosso coração a esperança, a confiança e a súplica na misericórdia de Deus. Por isso que nós rezamos, andamos celebrar santas missas, oferecemos sacrifícios, fazemos as nossas orações confiantes e esperando a misericórdia do Senhor. Portanto, vamos nós colocarmos sempre as nossas orações pelos nossos entes queridos, suplicarmos a misericórdia de Deus nosso Senhor e, sobretudo, para prepararmos o nosso coração com essa missão de São João Batista, que faz esse convite, preparai os caminhos do Senhor para nós prepararmos o nosso coração, a nossa alma para acolhermos nosso Senhor. Mas, sobretudo, que nós sejamos testemunhas da esperança. No meio de toda a confusão, toda a desordem, toda a desonestidade, toda a corrupção, tudo isso, o cristão é sempre testemunha da esperança, da confiança em Deus nosso Senhor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.